Aquele dia você foi tudo demais pra mim Aquele dia você foi tudo demais pra mim Aquele dia você foi tudo fez de mim um anjo Não sei não, assim você acaba me conquistando Não sei não, assim eu acabo me entregando Não sei não, assim você acaba me conquistando O Senhor, assim eu acabo entregando E eu vivi, vivi, vivi No céu, no céu, no céu No céu, no céu, no céu Eu quero viver no céu, viver no céu Eu quero viver no céu, viver no céu Eu fico com a pureza da resposta das crianças É bonita, é bonita e é bonita Viver e não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser não é pena aprender Mas eu sei, eu sei, eu sei Que a vida poderia ser bem melhor de ser Mas isso não impede que eu me crie o pão É bonita, é bonita e é bonita Viver e não ter a vergonha de ser feliz Viver e não ter a vergonha de ser feliz Que a vida poderia ser feliz Meu olho, mata mais que eu tô pelo menos Que eu sou bom, mata mais que eu tô pelo menos E quando eu vou, flechada no teu olhar Meu peito até que apareça, sabe o quê? Da água, de ti ao ano, não tem mais onde eu morar Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem Nesta situação dos meus perfeitos, ou de algum jeito normal Será que você é nada que eu peço? Será, 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 também se não for Não faz mal, não me faz mal não Neste dia se completa, o nosso amor em um de perto Eu te imagino, eu te falo certo Eu faço a cena que eu quiser É a rainha, eu tiro a roupa pra você Minha maior visão de amor Eu te criei, só pro meu prazer Só pro meu prazer Parabéns! O fim Esquece no canto calado A ruptura de ouro O fim É esperar o abrigo em novembro É gravado esse rapódio! É gravado o som! É verdade Querer estar com alguém Que se ama assim Fernando, traz aí um carnavalesco aí Que o pessoal não conhece O sambista Fábio Júnior Fábio Júnior! Carnavalesco? Um dos maiores carnavalescos! Se não era, vai ser agora! Fábio Júnior! 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 Legenda por Sônia Ruberti